Olá, pessoal! Bom, hoje eu vou estar ensinando a vocês, a aula vai ser essa, tá? Pegador de panela em crochê, em formato de galinha, tá? Ó como fica uma graça. E ele tem esse efeito de babadinho que fica uma graça, tá? Então, vamos à aula. Os materiais que a gente vai utilizar vai ser o barbante número 6. Uma cor assim, marrom, né? Esse aqui é um marrom claro. Não precisa ser muito, tá? Amarelo, é só uma sobrinha mesmo. Se vocês tiverem também, Anne, dá pra usar também, tá? Aí vocês usam um fio duplo e vermelho, tá? Eu tô utilizando também uma sobrinha aqui, ó, de marrom mesclado, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com o marrom. A gente vai começar com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vamos fechar com ponto baixíssimo. Tô utilizando a agulha número três e meio, tá? É, aqui dentro desse círculo, a gente vai colocar... Quinze, dezesseis pontos, tá? Contando com essas argolas, com as correntinhas, ó. Um, dois, três. E agora a gente vai fazer dezesseis pontos, tá? Três, quatro, cinco, seis. Até completar os dezesseis pontos. Três, os dezesseis pontos, tá? Agora a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Certo? Agora a gente vai subir... Três correntes. E agora, a gente vai fazer... Pra cada ponto de base, a gente vai colocar dois pontos. Tá? A partir do próximo, nesse primeiro aqui não, tá? Então, vamos lá. Ó. No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, dois pontos altos juntos. Até chegar no final, tá? Então, vamos fazer aqui, até chegar aqui na próxima... Aqui no final, onde tá as três correntinhas, certo? Bom, fiz a carreira. Agora a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. E vamos fechar com ponto baixíssimo. Agora, nessa próxima carreira, a gente não vai trabalhar mais carreiras circulares. A gente vai trabalhar a carreira de ida e volta. Então, agora a gente vai fazer assim, ó. Subir as três correntes. Nesse próximo, a gente vai fazer... Dois juntos. E no próximo, somente um ponto. Então, vai ser um aumento e um ponto separado. Certo? Então, a gente vai fazer até chegar aqui, nesse último ponto alto. Quando chegar aqui, a gente volta pra ver como que vai ser feito. Então, ó. Vou continuar aqui pra vocês verem novamente, ó. Um aumento. Dois juntos no mesmo lugar. E um separado. Até o final da carreira. Carreira finalizada. Agora, a gente vai subir três correntinhas. Vamos virar o trabalho, tá? Então, aqui a gente vai fazer... Dois pontos altos, né? Uma correntinha... As três correntinhas. Um ponto alto. E no próximo, dois juntos. Então, dois pontos altos em cada de base. E no próximo, dois juntos. Dois pontos separados. E dois... Dois juntos. Dois juntos. Certo? Até chegar aqui, nesse último ponto alto. Então, façam aí. E quando a gente voltar, a gente vê como vai ser a próxima. Dei uma adiantada aqui nessa próxima carreira. Porque ela vai ser, assim, ponto alto sobre ponto alto. Porém, a cada dez pontos, eu estou colocando um aumento. Essa carreira, então, ela vai depender muito do seu trabalho. Se você ver que precisa de mais aumentos, aí, vocês façam cinco pontos, um aumento. No meu caso, aqui, eu estou fazendo dez pontos e um aumento. Porque não vai precisar. Ó, tá vendo? Você coloca ele assim e vê se está emborcando. Se estiver emborcando, coloque mais aumentos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E um aumento. Certo? Então, façam aí. A cada dez pontos, ou a cada cinco, seis pontos, depende do seu trabalho. Um aumento. Ok? Carreira finalizada. Agora, a gente vai fazer a cabeça da galinha, tá? Então, a gente vai vir aqui. A gente vai subir uma, duas, três, quatro pontos. E no próximo ponto, a gente vai fazer dois pontos altos triplos. O ponto alto triplo, a gente pega a laçada três vezes e vai fechando. Até não sobrar nenhum pra fechar. Certo? No próximo, ó, a gente pega uma, duas, três laçadas. No próximo, a gente vem, fecha um, fecha dois, fecha três e fecha quatro. Agora, aqui, a gente vem, ó. Mais um. Tá? Então, aí, agora, a gente vem... Mais uma vez. E agora, de novo. Agora, a gente, no próximo, a gente só vai fazer um. Certo? E a gente vai tombar isso aqui, ó. A gente vai pular. Um, dois, três. No quarto. A gente vai fechar com ponto baixíssimo. Ó, como fica. Tá? Então, aqui, a gente vai cortar e arrematar esse fio e vamos começar a fazer a próxima carreira. Agora, vamos fazer a crista da galinha aqui, né? Então, a gente vai pegar, fazer a laçada inicial com o vermelho. E bem aqui no topo, daqui, ó. No topo desses pontos altos triplos, a gente vai começar puxando, fazendo três correntes. Ó. Três correntes. E a gente vai fazer nesse mesmo ponto, ó. Cinco pontos. Ó. Dois. Três. Quatro. Quatro. Acho que quatro tá bom. Cinco vai ficar muito grosso. Grosseiro. Cinco e aqui, entre um ponto e o outro, ó. A gente prende. Um, dois, três correntinhas. E no mesmo ponto de base, a gente vai fazer... Um, dois, três, quatro. Certo? Pula um ponto, no outro a gente prende. Certo? Vou repetir aqui pra vocês verem, ó. A gente tá no primeiro ponto. A gente vai prender nesse terceiro ponto. Vai subir uma, duas, três. E nesse mesmo ponto, vamos fazer mais uma. Duas. Três. Quatro. Quatro pontos. Nesse próximo aqui, a gente vai pular esse próximo e vai prender nesse. Certo? E, novamente, a gente vai subir três. E no mesmo ponto de base, a gente vai fazer quatro. Certo? Três. Quatro. E a gente prende aqui, nesse próximo ponto, com ponto baixíssimo. Ó. Ok? Agora a gente vai cortar o fio. Ó. Tá? Então, a crista aqui já tá feita. Agora a gente vai fazer o bico. O bico a gente vai pegar o amarelo. Vamos começar com a laçadinha aqui inicial. E no próximo ponto aqui, que a gente fez a crista, a gente vai pegar o bico. Ó. Prende. E a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um, pula. No terceiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto meio alto. Meio ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ó. E mais um ponto alto. Nesse mesmo lugar. E a gente vai prender aqui no, a gente vai pular um, nesse aqui, ó. No próximo ponto de, de base, a gente vai prender com ponto baixíssimo. Vai cortar o fio. Ok? Já tá tomando forma. Agora a gente vai fazer essa barbantela, né? Barbela, tô. Barbela. Ó. A gente pega nesse próximo pontinho aqui, e a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer a mesma coisa ali. A gente vai subir as três correntinhas. Uma, duas, três. E aqui, nesse mesmo lugar, a gente vai colocar um, dois, dois pontos altos, três pontos altos. Aí. Três pontos altos, certo? E a gente vai prender com ponto baixíssimo nesse mesmo ponto. Vamos cortar o fio. Ó. Certo? Agora eu vou arrematar todos esses fios. E vou voltar pra fazer o acabamento aqui da galinha. Né? Pra vocês verem como fica. Então, vamos lá. Aqui está a galinha. Agora, a gente vai fazer um acabamento aqui. A gente vai pegar no próximo ponto, depois dessa barbelinha aqui. E a gente vai fazer um, uma correntinha que equivale a um ponto alto. E vamos andar. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos. É até a barriguinha aqui, que a gente tá andando. Agora, a gente vai começar a fazer o bico. Esse bico é simples. A gente vai pular dois pontos de base. E vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai pular um, dois. No terceiro, a gente prende com ponto baixo. E novamente, pula. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Ó, vai contar um no segundo, tá, pessoal? Prende com ponto baixo. Eu me confundi. Um. No segundo, a gente vai fazer de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Um. No dois, a gente prende. A gente vai fazendo isso. Ó. Um. Com um ponto de base. No próximo. Um. Dois. Os seis pontos altos. Ó. Certo? Então, a gente vai fazer isso até chegar aqui. Nessa pontinha. Tá? Aí, quando chegar nessa pontinha, a gente volta pra ver como vai ser a próxima carreira. Carreira finalizada. Tá? Aí, aqui, como era o último, eu já fui direto aqui pro último ponto alto, ó. Tá? Então, agora, a gente vai continuar. Agora, a gente vai fazer... O acabamento aqui dessa última carreira. Essa última carreira é simples. Ela vai ser inteira... Inteirinha de ponto baixo. Começando aqui. Debaixo aqui da barbantelinha. Ok. A gente vai subir uma correntinha. E vamos... Fazer um ponto baixo... Pra cada ponto de base, ó. A gente tá contornando. Ok. Ó. A gente vai fazer por toda a volta. Nos biquinhos aqui também, tá? Ó. A gente vai... Aí, aqui no biquinho também. Em cima de cada ponto, um ponto baixo. Aí, quando chegar aqui, a gente pega e faz um ponto baixíssimo no meio. Só pra dar uma marcada, tá? Então, a gente faz um ponto baixo. Então, a gente faz um ponto baixo em cada de base. Só nesse ponto baixo entre esses bicos que a gente faz um ponto baixíssimo. Tá? Então, vai ficar assim. Fica desse jeito. Tá? Ou então, se você preferir, você faz ponto baixo até chegar aqui. Fazer uma outra forma de acabamento. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente vem e começa a fazer só ponto baixíssimo. Vai ficar um acabamento diferente. Ó. Só ponto baixíssimo. Vai ficar um acabamento mais delicado, ó. E por cima. Tá? Eu vou fazer com ponto baixíssimo. Porque eu acho que fica mais delicado. Então, a gente faz toda a volta. Vai fazer toda a volta. Então, a gente vai vir aqui, ó. Fazer toda essa volta. Fazer toda essa volta até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou explicar como vai ser feito aqui. Tá? Primeira finalizada. Ele fica meio assim, babadinho, mas tá certo, tá? É assim mesmo que eu quero que fique. Se você não quiser que fique assim, então aqui na hora de fazer os... Esses bicos, a gente faz com menos pontos altos. Aí, aqui a gente vai fazer pontos baixos, ó. Em toda a lateral. Toda a lateral da peça, deixa eu chegar aqui nesse meio. Que tem essas correntinhas. Ó. Quando chegar aqui, a gente vai fazer uma. Um ponto baixo. Vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito, nove, dez. Vai fechar com ponto baixíssimo. Ponto baixo. Vamos virar o trabalho. E vamos preencher essa argolinha. Que a gente acabou de fazer. Ó. Com pontos baixos. Então, vamos fazer dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer onze, doze. E você preenche, tá? Ó, treze. Preencheu. Quando preencher, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai dar uma torcida, ó. A gente tá aqui. A gente vai torcer. E prender com ponto baixíssimo. Aí, aqui a gente continua até lá em cima. Com pontos baixos, ó. A gente vai fazendo. A gente tá subindo aqui a cabecinha, ó. Tá? Com pontos baixos. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente fecha com ponto baixíssimo. Podemos arrematar. Ó. A argolinha tá aqui. Ele fica embavadinho assim, pra dar um... Né? E aqui tá a argolinha. E aqui, eu gosto de pegar um olhinho. A gente compra desses olhinhos. Ou aqueles que mexem. Ou esses assim, tá? Eu vou colar um olhinho aqui, ó. Tá? Tô usando a cola universal. Tá? Círculo. Passar um pouquinho no olho. E vamos colocar... Aqui. Pronto. Nosso trabalho está finalizado. Ó. Aqui tá a argolinha, né? O pessoal gosta de pendurar. Ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Queria agradecer a todas as inscritas que estão aí no canal. É... Se você gostou, você curta, compartilha. E também, é que... O que vocês quiserem ver aqui no canal, vocês me avisem, me falem o que vocês querem ver aqui no canal. Tá? Porque agora a gente tá querendo fazer algumas peças assim, menores. Tá? Então, se vocês têm ideias de peças menores pra ser ensinadas, entrem em contato. Mandem. Mandem e-mail. Tá? Ou comentem. Espero que vocês tenham gostado dessa peça. Um beijo e até a próxima.